Senhoras e senhores, por favor, o carinho de vocês para Simoni! É um prazer cantar com você de novo. Que maravilha! Muito bom. Acho que eu esqueci só a coreografia, mas tudo bem, a gente faz outra. Bom, eu sentado aqui não ia poder te ajudar muito. É isso. Encontrei você na rua, você nem deu atenção. Eu não sei qual é a sua coração de papelão. Então chorei e até pensei, amor, assim pra quê? Meu bem, não sei, fingi que nem te olhei. Sempre quis namorar com você. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilha. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilha. Com o brilho dos teus olhos Só pro meu amor passar 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 Encontrei você na rua Você nem deu atenção Você nem deu atenção Impossível Eu não sei qual é a sua Coração de papelão 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 Eu mandava Eu mandava ladrilha Eu mandava ladrilhar Com o brilho dos teus olhos Só pro meu Jair passar Só pro meu amor 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 passar Coisa boa É, meu Deus Dá até vontade de chorar Dá mesmo, né? Vai ficar muito boa, muito linda